Hoje tem quindim criançada! E a gente escolheu esse tema infantil porque quindim, pra mim, tem muito gosto de infância. Afinal, aquele gostinho de coco com gema, com aquele docinho no final, é inconfundível. E com certeza fez parte aí da infância de muitas outras pessoas, assim como o palhaço Bozo também. Então agora, vamos pro vídeo que você já deve estar morrendo de vontade de saber como se faz um quindim low carb. Pra fazer o nosso quindim low carb, a gente vai precisar de 3 gemas de ovo. A gente vai peneirar elas antes de pôr no recipiente pra misturar todos os ingredientes. Depois de ter peneirado as gemas, a gente vai misturar o restante dos ingredientes, que são 12 gramas de coco ralado, não adoçado, obviamente. 25 gramas de xilitol, que é cerca de 2 colheres de sopa, um pouquinho menos. E cerca de 20 gramas de óleo de coco, que dá mais ou menos uma colher e meia de sopa. Aí é só misturar tudo até ter uma mistura homogênea. Depois de ter uma mistura homogênea, o que você tem que fazer é distribuir ela em forminhas. No caso, aqui a gente tem forminhas untadas com óleo de coco, e a gente vai dividir a massa em duas ou quatro forminhas. Vamos ver o tamanho que vai ficar cada quindim. Agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido, a temperatura média, por cerca de meia hora. O detalhe é que a gente vai fazer banho-maria dentro do forno. Pra quem não sabe banho-maria, eu vou mostrar agora como que se faz. Aqui a gente tem uma forma com água, e a gente vai colocar as forminhas com quindim dentro. Agora sim, vamos levar ao forno. Então, feito o quindim, é hora de provar. Tá muito bom. Tá muito bom, realmente tá bem parecido com o original. Talvez pudesse ser um pouquinho mais doce pra ficar mais parecido ainda, mas tá sensacional. Tá mais gostoso do que o quindim eu comia na infância, porque esse aqui é quase livre de carboidratos e é livre de culpa. É muito mais gostoso comer uma sobremesa sabendo que ela se adequa no seu estilo de vida. E se você gostou dessa receita, e não sabe muito bem cozinhar, tem receio de fazer receitas, coisas, então você vai gostar de saber da onde foi que a gente tirou esse quindim. Foi do livro da nossa amiga Didi. É um curso que ela fez que ensina os primeiros passos na cozinha, focando em alimentos low carb. Além do curso em vídeo, tem também um livro de receitas com algumas receitas doces, como esse quindim, e um outro cookie low carb que a gente ensinou a fazer em outro vídeo, e o link tá aqui na descrição e também aqui no card no canto da tela. Mas por que a gente escolheu falar desse curso pra você? Além de aprender a fazer receitas gostosas, como essa daqui de quindim, o mais legal desse curso é pra quem não tem familiaridade com a cozinha, quem não sabe cozinhar, quem vê a gente fazendo esse monte de receita muito gostosa, vê a gente aqui provando e adorando comer sobremesas low carb todas as semanas, porém não vai pra cozinha e não consegue fazer por sua própria conta. Então o curso da Didi é pra essas pessoas, pra quem gostaria de aprender a cozinhar, gostaria de poder provar esses sabores, mas não tá com essa familiaridade, não tem o manejo da cozinha necessário, foi pra essas pessoas que ela criou o curso. Por outro lado, você já tem familiaridade com a cozinha, mas quer receitas pra inovar, pra deixar a sua dieta low carb ainda mais gostosa, então você pode optar pelo nosso livro de receitas de sobremesas low carb, ou então de receitas de café da manhã low carb, que são duas dificuldades muito grandes, principalmente pra quem tá começando a fazer uma dieta low carb. Então é isso, a gente vai deixar o link pra você conhecer o curso da Didi e os nossos dois livros aqui na descrição, e você já deixa o seu like se você gostou desse vídeo e se você quer mais vídeos de receitas todas as semanas. Agora aqui na sua tela tá aparecendo o cookie que a gente falou que já fez o livro da Didi, e também o link pra você clicar pra você conhecer a nossa coletânea de sobremesas low carb. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. E aí E aí